A UPA veterinária Caio Queiroz já está em funcionamento no conjunto Coab. Nossa reportagem acompanhou um dos atendimentos da Cadela Moana, que pertence ao professor Antônio José. Bom, a questão é que ela não está se alimentando direito, certo? Então, aí eu trouxe aqui, já que eu moro aqui próximo, para ver como é que está funcionando também a UPA, né, que é importante aqui, próximo de nossa casa, e graças a Deus fui bem atendido aqui pelo veterinário, entendeu? O professor destacou a importância de existir uma UPA veterinária em Caxias. É uma ideia muito importante pelo poder público que teve essa iniciativa, que é a primeira da nossa cidade, e principalmente aqui no nosso bairro, porque é um tipo de atitude que as pessoas hoje estão criando muito animais, né? Então, tem essa tendência, e a tendência do mercado é você ter em todos os bairros, que isso aí seria muito bom, né? A UPA veterinária terá atendimento 24 horas voltado a animais de pequeno e médio porte. À medida em que o fluxo for aumentando, atenderá 24 horas. A unidade conta com estrutura para a realização de pequenas cirurgias, exames, internação e atendimento em geral, além de uma estrutura de abrigo com 12 baias para receber animais que serão disponibilizados para a adoção responsável. Para o coordenador, a conquista é um avanço para Caxias. É uma conquista muito grande para o nosso estado e para a nossa cidade, principalmente. Uma iniciativa do governo municipal que vai abranger toda aquela parcela da população que não tem ainda uma condição financeira de levar seu animal a uma clínica privada, a um atendimento médico privado. Então, acreditamos que foi uma conquista considerável, um grande passo para a saúde, não só dos animais, mas também humana. Porque tem a questão das zoonoses.